Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Guilherme de Mercado em 5 Minutos, dessa vez para o dia 28 de 10 de 2014 e com os fechamentos do dia 20 e 10, 27 de 10, primeiro dia útil após a reeleição da Dilma. Podemos ver aqui que a Bovespa começou com um dia bastante negativo, dando um gap de baixa de 5 mil pontos no Bovespa futuro, e caindo forte aqui também em todos os papéis na abertura, mas ela vai se recuperando durante o dia. Chegou a cair 7% o índice futuro, chegou a cair 6% aqui o avista durante o dia, mas acabou fechando com 2,8% de queda, que não é uma queda pequena, mas também não é o apocalipse. A gente estava até apostando num circuit break para hoje, depois da vitória da Dilma, isso não aconteceu, chegou nem perto de acontecer, certo? E ele continuou, o Bovespa continuou no intervalo aqui entre os 52.300 e os 50.000, obviamente foi para os 48.700 durante o pregão no Entraday, mas o fechamento ficou mesmo nos 50.500 pontos, patamar que ele já tinha até testado, 50.700, a mínima de sexta-feira tinha sido nos 50.595, então ele já tinha testado esse patamar, foi onde ele fechou, não teve novidade, não fechou na casa dos 49.000, é bom ficar claro, ele fechou nos 50.000, ele testou durante o dia, no começo do dia, lá os 49.000, os 48.000 e tal, mas fechar mesmo, ele fechou acima dos 50.000. Com isso fica aberto aí ainda o intervalo de oscilação, 50.000, 52.300. Obviamente hoje era esperado o volume, dá para a gente ver aqui o volume muito alto, hoje era esperado um volume muito grande, a partir de amanhã é que fica incógnita se o Ibovespa já começa a normalizar ou se ele ainda vai aparecer com algum fato novo para continuar com essa oscilação gigante que a gente está vendo desde o começo do mês de outubro, por causa das eleições. Então vai ficar para amanhã, a gente vê se a oscilação do índice começa a diminuir, mas o intervalo de oscilação dele é dos 50.000 até os 52.300. Se ele for para baixo dos 50, aí ele entra naquele patamar que a gente estava vendo no começo do ano, a gente tem o 48.500, que é muito próximo da mínima de hoje, 48.700, e para baixo entra no abismo, até os 46.100. E acima dos 52.300, a gente já estava vendo isso faz bastante tempo, é bem mais recente, a gente tem os 54.000, que está mais pertinho da gente, depois os 56.000. Vamos mudar o foco agora para o Banco do Brasil. é o Banco do Brasil que abriu também com super pessimismo, lá em Baixão, não sei, vamos ver quanto ele abriu, ele abriu com um gap de 12%, fechou, com 5% de baixo, também com aquela coisa, é uma queda grande, mas podia ser muito pior, tendo em vista da abertura do dia. Com essa abertura, ele até bate naquela, a abertura foi lá na projeção do 22,66, eu tinha até citado essa projeção de 22,66 aqui no comentário, está vendo? Então, abaixo dela a gente pode testar o 22,66, como ele já abre lá, a abertura foi aqui no 23, não, a abertura não, a mínima foi aqui no 22,50, como ele já vai lá direto no 22,50, então a gente não tem nenhum impacto que dá para operar o 22,66, ele já abriu lá, o dia já foi começado lá no 22,66. Independente disso, o que a gente está vendo aqui no Banco do Brasil agora, é que ele volta para cima do 24,30 no fechamento, ele foi lá na projeção e já voltou acima do 24,30, que era o próximo suporte depois do 25,30, onde ele já tinha fechado na região. Dentro dessa região, 22,66, até a área desse do triângulo aqui, no 26 reais, a gente tem aí 12% de oscilação, ele está na metade, então ele pode oscilar até o 26 reais, 25,60, 25,70, o limite lá em cima é 26 reais, como até o 22,66 de novo. Ele tem um mínimo aqui de gapzinho para fechar, 25,05 e 24,80, a máxima do dia foi 24,75, ficou 5 centavos aqui para fechar desse candle aqui, o gapzinho, talvez ele feche esse gap aqui e continue nessa região de oscilação. Se ele vier para baixo do 22,66, aí abre projeção lá para baixo, até o 15,71 com a projeção mais pessimista. Isso daqui já era o 38,2% do Fibonacci, que é forte, a projeção mais forte seria aqui na casa dos 20,00, até porque seria o limite de transição de uma dezena para outra, do 19 para o 20, sempre é uma região muito forte, se ele cair abaixo do 22,66, o 20,00 vai ser o ponto mais forte dele. Vou falar agora da Vale, a Vale também que caiu bastante durante o dia, não começou assim, né? A Vale até que começou o dia tentando subir lá, ela começou puxando aqui para cima, mas ela não resistiu e acabou voltando tudo ainda em volta da linha de pescoço aqui do ombro, cabeça, ombro. Então, dentro do intervalo de 23,95 até 22,12, que está aqui embaixo, bem no meio do intervalo, e tocando ainda na linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, esse cuja projeção desmontou quando ela veio aqui e fechou o gap de abertura. Esse gap aqui tinha dado praticamente um gap de corte na linha de pescoço, começando a projeção para os 19 reais, que agora ajustou para 18 reais e pouco, né? E aí, quando ela voltou e fechou o gap aqui em cima, desmontou a projeção de baixa, ficando dentro dessa área de intersecção aqui. Se ela conseguir romper o 23,95, vai abrir o 25,15 lá embaixo, se perder o 22,12, ela volta a apontar para os 19 reais. Nessa área que a Vale está, ela continua indefinida, já faz umas semanas que ela está indefinida e segue por aí, né? Vamos falar agora da Petrobras, Petro que abriu com gap de 15% para baixo, né? Lá embaixo de tudo, a gente estava falando dela que ela podia cair rápido até os 12 reais se ela viesse abaixo do 15,15, pois ela já pulou o 15,15 e abriu nos 14 reais. A abertura dela é 14,00, a mínima 13,7,5 logo depois da abertura, naquele efeito que tem muita gente que não, tem muito robô que não opera no leilão, então espera o primeiro negócio para vender. Então se faz o leilão para baixo, dá uma continuadinha logo na sequência, se faz o leilão para cima também, dá uma subidinha logo na sequência, então por muito robô operando nesse limite aí. O que a gente pode ver dela é que o 14,00 era o 38,2% do Fibonacci aqui do diário, então ela abriu exatamente sentada no suporte, e daí ela acabou subindo um pouquinho para fechar com menos 12%, ela abriu com menos 15%, subiu um pouquinho para fechar com menos 12%, mesmo assim, um mega gap de baixa, e agora a resistência dela que vai ficar sendo o 15,15, o espaço para fechar o gap de 5%, ela está a 5% foram de máxima de máxima máxima, mas se contar do leilão aqui, a gente está com quase 7%, a Petrobras está numa grande incógnita aqui do jeito que ela está se movimentando, ela estava muito barata a 12 reais no começo do ano onde ela começou a subir, ela voltou praticamente tudo, ela caiu de 24% para 14% em pouco tempo, do comecinho em dois meses praticamente, a gente está falando aí de 38 dias úteis, são dois meses inteirinhos, ela caiu 50% praticamente, então, o que a gente pode esperar da Petrobras agora é indefinido, ela está com tendência de baixa, mas ela está com, sentada no suporte e tem muito espaço entre um suporte e outro, ela pode continuar subindo 10%, caindo 5%, isso daí pode continuar na Petrobras por causa da galera que está posicionada nela, e o final da projeção seriam os 12,13 aqui pelo Fibonacci, 61,8% do Fibonacci seria 12,13, se a gente olhar projeções mais longas semanais, a gente já vai encontrar o número abaixo de 10 reais, mas a Petrobras abaixo de 10 reais também é pouco provável, tem muita gente esperando para comprar ela barata, ela tem um limite, uma empresa também da Petrobras tem um limite de queda, ela não consegue cair tanto quanto a Oi, por exemplo, é impossível você ter uma empresa como a Petrobras caindo tanto quanto a Oi, pelo simples fato de que ela nunca vai quebrar, o processo estatal. Vamos falar agora do Dow Jones, tem uma linha de tendência aqui que ele rompeu para cima, lembra dela? Pois bem, então o Dow Jones nessa região aqui no 16.800 pontos pode voltar a buscar os 17.000, tá? Vamos abrir a projeção para cima aqui no Dow Jones, ele pode voltar a buscar os 17.000, a gente tem uma linha aqui mais precisamente no 16.940, tá? Ele está com toda a pinta de que ele vai tocar lá, ele já está acima da última resistência que seria o 16.777, já está acima, abriu e fechou acima do 16.777, então ele só está por via de ir lá beliscar o 16.940, se ele quiser fazer um pullback aqui na linha de tendência de baixa que ele já rompeu para cima, então já matou essa tendência de baixa aqui, se ele quiser fazer um pullback ele pode voltar até o 16.676, que não muda praticamente nada aqui no desenho do gráfico, tá? É só ficar esperando o que vai acontecer. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em cinco minutos.